Bom dia gente linda, Gleice Miranda aqui de Minnesota, tô fazendo meu café da manhã, depois eu vou fazer o meu quiet time, enfim gente, o assunto hoje é mais sobre, como o nome do vídeo diz sobre o distúrbio alimentar, eu não sabia que era tão sério até acontecer comigo da primeira vez, eu fazendo pesquisa descobri que existem gente, 30 milhões de americanos que sofrem com esse problema, hoje, no país, a cada 62 minutos uma pessoa morre por causa de transtorno alimentar aqui, são pesquisas que foram feitas de 2007 a 2016, eu vou colocar os links aqui embaixo pra vocês verem, a pesquisa é da Associação Nacional de Anorexia Nervosa e Outros Transtornos, chama-se ANAD, o nome da associação aqui dos Estados Unidos, também vou colocar o link pra vocês aqui embaixo, e entre todas essas doenças, assim, de bulimia, anorexia, ir em disorder é a doença que mais mata, entre todas elas, é um índice de mortalidade maior, segundo essa pesquisa que eles fizeram em 2012, mas primeiro eu preciso tomar meu café. Não quero ir sozinha pro trabalho hoje, acho que eu vou levar vocês comigo, estão afim de ir? Então vamos. Gente, nevou bastante, não bastante, mas nevou um pouquinho, ontem à noite. Essa garagem é tão apertada, que eu tenho que passar aqui nesse meu corredor pra poder abrir o carro. Nossa, nevou bastante, galera, olha. Lembrei de trazer o computador que eu preciso trabalhar no trabalho, trabalho online. Então, na hora do meu almoço, do meu trabalho, eu faço outro trabalho. Meu volante não é aquecido, então eu uso minhas mítimas, porque o volante é muito gelado e eu sou muito sensível. Pronto. Rory, 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 come here, Rory. Vamos brincar. Let's play, Rory. Nero, nero, nero. Break! No, 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 Rory, break! Good girl, you were a good girl. I'm gonna do me a favor, ok? Here we are. Can you close it, close it, close it all the way? Eu vou contar as cinco coisas que eu tenho feito, que tem me ajudado. E se vocês tiverem mais dicas, escreva aí embaixo, que eu vou adorar ler. Por exemplo, eu vou muito pra academia, então eu tô tentando me ocupar pra também não ir demais e prejudicar o meu corpo. Descobri novos hobbies. Por exemplo, eu não gosto de nenhum outro esporte, mas eu descobri, comecei a assistir vídeo de maquiagem, tô gostando de aprender maquiagem. Tô vivi viçoada, né, indo, voltando pra academia. Então agora eu tô me interessando. Eu me inscrevi também num curso na igreja, um grupo de estudo. Então eu tô procurando coisas pra eu aprender. Tô fazendo novos amigos, diferentes amigos do meu ciclo social. Inclusive alguns amigos que têm passado pela mesma coisa. Então é muito bom você conversar com quem te entende. Quem sabe o que você tá falando. Não acha que você tá com frescura ou fazendo drama. A gente comecei a fazer artesanato, crochê, fiz cachecol, fiz almofada, várias coisas. Cachecol que a gente mais usa, né? Então eu fiz jogo americano, porta-saco na cozinha. Você entra na minha casa, parece uma casa de vó. Nem tô nem aí. Eu ponho meu óculos assim, ó, e fico lá, cara, fazendo. Tô nem aí. Eu culpo as mãos, porque eu não como salgadinho, não como nada, né? Então fico lá, fazendo meu crochê. Casa da avó, sabe? Nem ligo, adoro. Tô lendo um livro muito legal também. A quinta coisa é o livro. Tô lendo esse livro aqui, é muito bom. É o Wonder Life, do Mike Foster. E ele ensina muita coisa legal. Não é pra quem tem problema com transtorno alimentar, tá? Uma leitura fácil, especialmente se você tá querendo aprender inglês. É super legal. O livro é baseado no Salmo 139 da Bíblia. E ele fala assim, que a gente tem que mostrar, expor quem a gente realmente é. Sabe? Não tem que mostrar as suas feridas cicatrizadas. É o que eu tô fazendo aqui, sabe? Então eu tô mostrando a minha ferida aberta. Ó, gente, é assim que eu estou me recuperando. Não tô falando, olha, foi assim que eu recuperei. Tô passando por isso e tô passando com vocês. Ele ensina que a palavra também conecta as pessoas. E é isso que a gente procura. A gente procura se conectar. Porque as nossas forças, as nossas vantagens, as coisas boas, as pessoas são atraídas por isso. Pelas suas vantagens, pelas suas forças. Mas você conecta com as pessoas através das suas fraquezas. Então tem que expor mesmo. Não tem que ter vergonha. Tem que falar o que tá passando. Como você tá superando. Porque quando alguém fala eu também, você automaticamente se conecta com aquela pessoa. Você não tem que ficar editando a sua história, sabe? Maquiando as coisas. Porque simplesmente você não é o autor da sua história. Mas você pode ser o herói dela. E ele também fala... Tem uma frase da... Acho que é da Eleanor Roosevelt. Que ela fala assim que ninguém pode te fazer se sentir inferior sem o seu consentimento. Então você tem que ser forte. E, gente, aprendi um monte de coisa. Isso só foi o primeiro capítulo do livro que eu tô lendo. Então é muito legal. Super recomendo. E, cara, tá se sentindo inferior. Tá se sentindo mal porque comeu pra caramba. Se você acha que você tá gordinho, muito magro, para tudo. Wabi-sabi. Wabi-sabi. What the heck? Gente, sabe o que é isso? É um pensamento japonês que eles falam que o bonito, a beleza está na imperfeição. Então você tem um vaso lá de cerâmica. Não é cerâmica, aqueles vasos de argila. Os japoneses, eles acham mais bonito os que têm defeitos, que têm uma fresta, os que estão rachados. Porque eles acham que é único. E é isso que eles veem, o bonito. E é verdade. A gente precisa ter as nossas rachaduras, os nossos defeitos. As principalmente as rachaduras, porque é pelas frestas que a luz é transmitida. Então você, quando tá se sentindo mal, Wabi-sabi. É bonito ter imperfeições. É lindo. E é único. É só seu. Ninguém tem igual. Então eu tô aprendendo tudo isso no livro. É muito legal. Então as cinco coisas. É o livro, gente. Grupo de estudo. Aprende alguma coisa. Faz um artesanato que você goste. Aprenda um hobby novo. No meu caso eu tô aprendendo sobre maquiagem. E faça novos amigos. Converse com pessoas que passaram por um problema igual. Ou conhece alguém que passou. Que vai te entender. Tá? E é isso aí, gente. Se vocês tiverem mais dicas, manda pra mim. Hoje à noite eu não vou pra academia. Eu vou pro grupo de estudo da igreja. Um curso aqui na igreja. Acabei de chegar. Um GPS parou de funcionar por algum motivo. Eu não sei qual. Eu me perdi. Era pra ter demorado 20 minutos. Eu demorei 40. Acabei de chegar. Boa noite pra vocês.